Oi pessoal, voltei pra mais um vídeo. Bom, e no vídeo de hoje é mostrando as minhas companhias pra vocês. Fiz algumas companhias e vim aqui mostrar pra vocês. Lembrando que também vai ter vídeo fazendo maquiagem e tal, testando os produtos. Então, bora lá. Eu vou mostrar aqui pra vocês as companhias que eu fiz e eu tô muito feliz. Bom, eu comprei esse kit aqui de cronograma, gente, porque eu tô precisando fazer... Eu queria muito, eu tava pesquisando, comprar um cronograma e eu preciso muito fazer um cronograma pro meu cabelo, porque ele tá, assim, ele tá muito grande, meu cabelo tá muito grande. Eu acho que eu nunca tive o cabelo ser tão grande. Já deixei crescer outra vez, mas acho que nunca foi desse tamanho. E eu tô precisando, assim, de algum dado e tal, porque aqui na frente tá com os cabelinhos quebrados, com os três e tal. Aí, eu tava pesquisando e ontem eu fui na loja e acabei comprando esse. Então, vai ter vídeos aqui também sobre cabelo. Vou botar aqui. O próximo coisa que eu comprei foi essa escova, gente, porque eu tinha uma, aqui em casa eu tinha uma, né? Só que o cachorro... O cachorro é só jazônia da calça. O cachorro pegou e destruiu a escova. Aí, eu comprei essa. Eu tava pensando em comprar uma escova... Aquelas escovas secadoras e tal. Mas, minha gente, eu já tenho um secador. Eu vou comprar mais uma coisa? Não. Vou prestar uma escova mesmo que vai fazer o meu trabalho. E é isso. Porque eu cortei a franja, cortei meia, gente. Ou me arrependi demais. Por quê? Tem que tá modelando. Quem é que vai tá modelando franja todo dia? Eu não sou esse tipo de pessoa. Então, eu comprei pra modelar a franja. Porque eu não arrependi, mas não tinha mal o que fazer, né? Enfim. E é isso. Não que isso aqui seja que eu vou tá de franja modelada todo dia. Não. Mas, é só em alguns eventos especiais. Mas, é isso. E vamos lá pro próximo produto. Comprei esse aqui, gente. Que eu até já testei. Ele é aquele frasco que a gente bota água, sei lá. Ou sabonete mesmo. E aperta. E já sai a espuma, sabe? Aperta aqui, aí sai a espuma. E aqui tem essa escovinha que a gente já vai esfregando. Eu testei ontem, tinha botado sabonete. Eu vou botar um pouquinho de água. Porque isso é feixe. Aí fica muito bom. Aí, tá com cheiro. Aí tem essa escovinha. Tem os produtos já prontos. Que já vem com o produto e tal. Mas, eu comprei esse aqui. Porque eu acho que... Serve do mesmo jeito, gente. Na verdade, eu tô querendo mais. Era o frasco mesmo, né? O negócio aqui. Aí, eu comprei esse. Mas, também tem uns que já vem, tipo, com sabonete. Pra você limpar a pele. Voltando aqui. Bora lá. Ui. A coisa tá aqui meio caindo. Aqui. Mas, enfim. Bora lá. As próximas coisas que eu comprei foram essas águas, sei lá. Que é da Swiss Beauty. Eu nunca ouvi muito falar do celular, que nem que eu testei. Mas, eu comprei, gente. Acho que é boa. E essas aqui. Que é de quanto? 3ml. E tava, tipo, muito barato lá. Tipo, é uma loja, tipo, distribuidora, sabe? E ela é muito boa. Daí, eu comprei. Comprei duas. Porque eu uso muita águas no celular pra limpar a pele e tal. E é isso. Deixa eu botar aqui. Já falta. Bom, gente. Então, vai lá. Seguindo. Comprei esses dois sabonetes. Da Dermashem. Esse aqui é o... Jogos foliante. A da mosqueta. Com esferas de coco noci. Ele é assim. Aí tem... Não sei se é esse aqui. Eu perdi direito. Esse aqui é. E esse aqui é o Jogos foliante facial com pedras vulcânicas. E eu comprei porque eu também uso bastante pra lavar a pele, sabe? Não gosto de usar só água. Não sei lá pra tirar maquiagem. Preciso lavar pra tirar os seus revivos de maquiagem. É... Comprei também esse pó banana. Eu tinha comprado um pó banana recente. Porque eu não tinha acabado. Porque eu até tinha comentado aqui em algum vídeo. Não tinha acabado. Eu tava usando só o da... Da Melu. Que é o compacto. E daí eu comprei um. Da Vivay. Acabei que fez só ele mesmo. Então eu também não fiz um vídeo e tal. Mas eu comprei esse. E agora também é da Swiss Beauty. E... Não sei, gente. Acho que é bom pó banana, né? Pó banana não tem aquela coisa... Quando lançou, todo mundo falava sobre. Mas hoje toda marca tem. O que mais que eu comprei ainda? Comprei esses dois corretivos. Que eu estava precisando. Que é... Da Febella. Febella My Camp. Eu já ouvi falar sobre. Mas eu não usei nada. Então eu comprei agora pra testar. E esse aqui é o... 3. Que eu acho que eu tô na minha pele. Espero que eu tô acertado. E esse aqui é o 6. Que é pra iluminar. É... Vou testar. Ainda tá com o lacre e tudo. Então eu vou testar. Vou trazer vídeo aqui e testar. Comprei, gente. Também essas mascarazinhas labiais. Que eu acho muito bom. Tipo, é muito bom fazer skincare no labio. Sabe? Quando você tá com a boca ressecada. E tem aquelas pelezinhas soltando. Tá muito bom tá hidratando a boca. Fazer assim um... Esfoliar, hidratar. E essas mascarazinhas aqui. Comprei pra fazer. Vou testar aqui também pra vocês. Então. Próxima coisa. Comprei esses dois planches. Da Vivay. Esse. E esse. Vou abrir aqui. Gente, aqui tá meio péssimo. Mas aqui tá passando. Lute. E esses dois tá vivais. A gente vai até testando. Eu comprei esses planches. Pra só ter um planche. Querer comprar a Lico. Mas eu acabei nem lembrando. E acho que nem tinha sinalagem. Nem sei. Na verdade. Então. Vou procurar depois o Lico. Que dou. Depois eu compro. Mas eu comprei esses dois assim. Gente. Porque é muito bom pra... Necessaire. Pra usar na Necessaire. Vou até trazer um vídeo. Acho que nos shots. Com uma Necessaire. Pra levar na bolsa. Pra qualquer lugar. Sabe. Aquela bolsa que você precisa. Pra ter tudo dentro. Vou trazer um vídeo. Montando a Necessaire. Pra gente levar assim. Um dia a dia. Quando a gente vai sair. Precisa retocar o que acha. Bora lá. Comprei também. Essa máscara de cílio. Que é da minha make. Meu metaverso. Tá ali meu metaverso, né? Mais cílios 3 em 1. Volume, curva e alonga. É da minha make, gente. Eu nunca usei. Vou testar aqui com vocês. Eu tinha comprado outra. Só que a minha irmã acabou ficando, né? Ela pediu pra ela. E ela pagava. Porque ela não pegou nenhuma. E eu comprei também esses dois delineadores. Esse aqui é o da Febella. Que é branco. E eu comprei esse da Vivay. Que é preto. É fine. Que é o delineador pegou d'água. Ele é preto. E é aquele coisa bem fininho. Aquele pincel bem fininho. E... Eu abri já. Assim. Eu queria muito comprar outro desse. Porque eu tenho o da... Eu tinha o da Rose. Da... Chusmude. E eu... E ele acabou. Então eu precisava desse. Foi uma coisa assim fininho. Porque eu tenho mais a caneta. Aí o fininho dá pra fazer aqui o quentinho. Comprei também, gente. Esse gloss. Só que nem era bem esse que eu queria. Porque esse aqui... Ele é meio fino. Sabe? Ele não é aquele gloss grossinho. Claro que... Não é tão bom que é gloss bem grosso. Mas é aquele que tem a textura de gloss. Esse aqui ele... É tipo um limpe oil. Assim. Sabe? Ele fica... Não fica como um gloss. Ele... Dá uma leve textura de gloss. Assim. Na boca. Mas seca. Tipo, seca ele. E o gloss não. Mas fica... Brilhoso. Melado. Então... Eu vou comprar outro gloss depois. Eu comprei esse. Vou testar. Mas... Não era bem o que eu queria. Agora vamos ver as próximas coisas. Comprei... Essas duas paletas. Esses dois quartetos. Gente. Da... Pique 21. Essa. Eu achei muito linda. Essa e sombra. Eu acho que eu peguei mais por causa delas. Eu ainda não tirei o lacro. Tirei aqui. Bom. Voltando. Eu tirei aqui o lacro. Assim. Voltando. Vou abrir aqui. É assim, gente. Olha que lindo. Mano. Achei muito linda. E também é muito boa. Vou levar na necessaire. Pequenininha, tá gente? É... 4,8 gramas. Mas tipo, é muito pequeno. É muito... Muito bonitinho. Eu acho que eu comprei mais por causa dessas sombras. Cintilantes. Porque assim, é muito bonitinha. A paletinha aqui. E é... Como eu tô pensando. Eu preciso de uma torre na necessaire. Para levar assim na louça. Então... Eu comprei elas. É... Eu não vou tecar o dedo. Para fazer isso. Acho que eu não gosto. Eu vou trazer vídeo testando. Que a gente vê. Eu espero que elas sejam muito pigmentadas. Bem boas. Assim, sabe? E vamos lá para as próximas coisas. Comprei esse cerro da Melu. Gente, eu amo a Melu. Eu espero um dia a Melu me notar. Porque, cara... Eu amo a Melu. Antes mesmo de ter qualquer produto da Melu, eu já era louco assim. Porque a Melu. Porque... Essas testes, gente. Essas... Sabe? Essas... A letra deles com a Melu. Eu não. Eu esqueci. Mas assim, esse visual deles é muito lindo. Muito chamativo. Tipo assim. Eu acho que se a pessoa nem gosta de maquiagem. Ela quer. Só por causa disso aqui. Olha isso aqui. Olha a letra. É... Olha aqui, gente. Tem uma maquiagem aqui. Tipo... Sabe? É muito bonitinho. E daí, gente. Eu queria muito esse. Que eu não tinha. Já tem um de pêssego de coco. De kiwi. E faltava esse. Eu comprei esse. Só pela... Embalagem. Pela estética. A pessoa já fica querendo. Aí, quando você põe um produto. Porque eu acho os produtos da Melu muito bons. Vale muito a pena. Você fica mais apaixonada nisso. Comprei também esses dois produtinhos. Que aqui é um gel facial. Detox de melacia. Eu achei pequeno. Eu achei que era um pouco maior. Mas enfim. Tem o que, gente? Aqui. 40 gramas. Eu achei um pouquinho pequeno. Mas enfim. Eu quero muito testar. Não usei. E eu comprei. Não me arrependo. E esse aqui é o de pêssego. Que é o creme facial. É inotante. Muito importante, tá, gente? Muito importante pra nossa pele. Cuidado da nossa pele. Tá? Então, assim. Comprei esses dois. E é muito xodãozinho. Olha aqui, gente. Também é muito bom pra levar no necessaire. Meluminolta. E... Outra aí também. Tava doido pra comprar esse aqui, gente. Na verdade, tô doido pra comprar tudo na Melu. Esse aqui é aquela... gel pra sobrancelha. Não cabe aquela parte. Tem aquela... Serinha, gente. Pra sobrancelha. É assim. É transparente. Aí vem com esse pincelzinho. Aí eu vou testar de duas formas. Molhada. Molhar aqui. E seco. Né? Sem molhar. Pra ver como é que vai ficar melhor. Eu vi uma galera falando que não gostou disso aqui. Mas eu não li com a opinião dos outros. O que importa é a minha opinião. Vim testar. Pra vocês. Mas eu não gosto muito assim, gente. Porque tem gente que acaba detonando o produto sem o produto ser ruim. E já vi muita gente também falando muito bem. Então eu comprei. Eu tava louca pra comprar isso aqui. E comprei ela. E a gente vai testar aqui. E... Vamos esperar os vídeos. E, gente. A última brandadinha foi isso aqui. Isso aqui é uma sombra iluminador 2.1, né? Que é... Tem 2,65 gramas, gente. Olha isso aqui. É mini, sabe? Mas... Gostei. É tipo uma sombra iluminador. Tá vendo esse aqui? Eu nunca toquei o dedo ainda, tá? Eu odeio fazer isso. E não toquei, nem vou. Vou tacar quando eu for gravar, gente. Tem um florzinho aqui, gente. Isso aqui apaixona qualquer pessoa. Aí, assim, ó. E tem o meu nome Melu. Tem um controlezinho de videogame. Tem uma cereja aqui. Tá indo com a cabeça. E aqui tem um balde de pipoca. Aí, gente. Aqui é a cor 2. Eu acho que tem 3 cores. A com 1, a com 2 e a com 3. Eu vou pesquisar, tá? Ver se é isso mesmo. Acho que é só 3. E eu quero comprar as outras 2 depois. E eu comprei essa. Eu achei muito linda. Também vamos testar. E é isso, gente. Só ajeitar aqui as coisas. Vamos voltar. E essas minhas comprinhas, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou trazer vídeo testando tudo. Agora eu vou ver agora como é que eu vou organizar isso. porque eu não tenho muita coisa. Mas o espaço que eu tenho pra guardar se torna muita coisa. Em breve, em breve, às vezes eu vou comprar minha penteadeira. E daí vai ser pouca coisa pra guardar. Vai ficar faltando um monte de espaço. Mas enfim, vai dar tudo certo. E é isso. Como eu falei, vou trazer vídeo testando todas as coisas aqui pra vocês. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve no canal. Inclusive, a gente tá em 499. Falta 1. 1 inscrito, gente. Falta 15. Se inscreve aí, vai. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, comenta, compartilha. Se inscreve. Me segue lá nas redes sociais. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau.